Sobre os evangélicos, cara, é longe de mim menosprezar a atividade da política evangélica no Brasil, ao contrário. Eu acho que os evangélicos são muito bem representados, acho que eles são muito bem articulados, e inclusive eles têm um representante naquele grupo de instituições que eu considero as instituições mais poderosas e bem-sucedidas do país. Eu acho que o Brasil é um país que, via de regra, tem muitos problemas, todo mundo sabe disso, e que as coisas não costumam funcionar, mas nós temos algumas instituições que funcionam. Para mim são quatro grandes instituições brasileiras, Jota, quatro, quatro instituições que, pela sua competência técnica, pelo seu brilho, pela sua força, tem meio que uma imensa concentração de poder no Brasil. Não sei se vocês vão concordar com esse diagnóstico. Vamos lá. Vamos lá. Quais são essas instituições? Primeira delas, não na ordem de importância, mas porque eu estou lembrando aqui, a Rede Globo. Então, acho que a Rede Globo é uma das instituições mais poderosas do país, e aconteça o que acontecer, crise após crise, role o que role, a Rede Globo sempre consegue se refazer, sempre consegue tornar a ter a audiência que ela tem, tornar a ser muito mais poderosa do que as outras emissoras, ela vai e se reconfigura, e tem uma participação, assim, crucial na política brasileira. Então, a Rede Globo é a primeira. A segunda é uma grande instituição brasileira também, muito competente, chamada PCC. O primeiro comando da capital, é verdade, é uma instituição muito eficiente. O PCC é uma das instituições mais bem estabelecidas e mais competentes deste país. é o PCC. Você veja aí a disputa que ele está com o comando vermelho, e é uma disputa na qual ele leva ampla vantagem. Por quê? Porque o PCC tem uma gestão empresarial, uma organização tipicamente paulista, muito eficiente aqui, né? E é isso, o PCC é uma das instituições mais fortes do Brasil. A terceira instituição chama-se Partido dos Trabalhadores. Ocorra o que ocorra, o Partido dos Trabalhadores sempre tem, ao longo de já muito tempo na política brasileira, dado um jeito de se refazer, de se reestruturar. Todo mundo achava, né? Muita gente achava, muita gente celebrou o fim do PT. Não, porque o PT acabou, agora é outra era. Bom, o PT está aí no poder, né? Todo mundo que fez essa celebração subestimou o PT. Nunca se pode subestimar a Rede Globo, o PCC ou o PT. Principalmente quando eles andam juntos. Quando eles resolvem colaborar, aí é que você não deve realmente subestimar. Então, a terceira instituição é o Partido dos Trabalhadores, que está no poder do Brasil, e que está longe de acabar. E lembremos, o Lula pode fazer o seu sucessor, isso é possível, que ele faça sucessor em 2026. E se o Lula fizer o sucessor em 2026, o PT tem grandes chances de continuar sendo o partido mais poderoso da República Brasileira, pelos próximos vários e vários anos. O que talvez interrompa esse trajeto, é o PT não conseguir fazer o seu sucessor. Ele não conseguir ter um sucessor ao Lula, mas que não está dado, não é um fato dado. E a quarta instituição, finalmente, é a Igreja Universal. Eu acho que a Igreja Universal é a quarta instituição, não é a maior igreja evangélica que tem, a maior igreja é a Assembleia de Deus, mas tem uma diferença, né? A Assembleia de Deus é uma igreja assembleística mesmo. Então, tem correntes na Assembleia de Deus, não existe um pastor que domina tudo, um apóstolo que domina tudo, isso não existe na Assembleia de Deus, existem vários, né? Algumas pessoas muito influentes. Então, não dá, pra mim, não dá pra comparar, porque a Igreja Universal, ela tem um controle meio que unitário. E as outras igrejas que surgiram na época da Universal, ou depois, a exemplo da Igreja do E.R. Soares, e depois da Igreja Mundial do Pastor Valdomiro, são igrejas que eu acho que são menos poderosas do que a Universal. Porque a Universal possui um aparato midiático muito gigantesco, que é a Record, né? Uma das maiores emissoras do Brasil. Salvo engano, é a segunda ou terceira maior emissora do Brasil. Tem também um partido inteiro, que é da Igreja Universal, que é o Republicanos, o maior partido evangélico do Brasil é da Universal, né? Então, a Universal consegue congregar, ao mesmo tempo, poder espiritual, poder político e poder midiático. Então, acho que essas são as quatro grandes instituições brasileiras. Globo, PCC, PT e Igreja Universal. São as mais fortes instituições. Quero eu imaginar que no futuro haja uma quinta grande instituição que resolva aplainar os problemas dessas quatro, chamado MBL. A gente está aqui para tentar colocar o MBL neste mesmo patamar, né? Não assim, nesse mesmo balaio, porque, enfim, a gente sabe que é um balaio complicado, sobretudo porque tem um PCC dentro dele. mas no mesmo patamar de eficiência técnica, de capacidade, de força. Sempre tive essa ideia. Belíssima análise. Mas não é? Belíssima. Gostei, gostei. Você consegue imaginar outra instituição tão poderosa quanto essas quatro? Agora que você ficasse falando, eu fiquei pensando assim. Pensei. Porque é imprensa. Não. Mas o Exército é um aparato do Estado. Eu pensei que a quarta que tu traria era o Poder Judiciário. Por que eu não conto o Poder Judiciário? Porque eu acho que o Poder Judiciário é uma instituição de Estado. Não é como um organismo fora do Estado. Porque esses quatro são organismos fora do Estado. Uma é emissora, o outro é um grupo criminoso, o outro é um partido, o outro é uma igreja. Falo assim, instituição fora. Tirando o Poder Judiciário, tirando o Exército. Que instituição que você imagina? Talvez o oligopólio bancário. Talvez. Mas aí é um... Eu prefiro as quatro. Eu achei mais interessante. Porque aí a gente teria que dizer um banco só. Sim. Que banco teria tanto poder assim? Em face dos outros? Não tem. Aí se a gente pensar, por exemplo, empresários individuais, sei lá, o Jorge Paulo Lema. Não. Não acho que o Jorge Paulo Lema seja mais poderoso que essas instituições. Ele é bilionário, beleza, mas tem limites à ação dele. Tanto que a grande expressão da ação do Paulo Lema para, assim, não digo dominar, dominar é uma palavra forte, mas influenciar os rumos do país é o Renova. O que é o Renova perto do PT? Nada. Sim. E como as oligarquias também poderiam ser outro... Também são coisas de fundo. Mas também é pulverizado. Todas pulverizadas. Ah, cara, são essas quatro instituições. Ah, muito bom, cara. Eu tenho esse site, velho, há anos que eu falo disso. Que golaço. Existem quatro instituições muito poderosas. E a gente pode ver. Essas quatro instituições, elas são tão, assim, desculpa a palavra, tão foda, que elas sempre dão um jeito de sair da crise. Vem uma crise, vem uma coisa, elas vão ali e tal, e já estão, entendeu? Elas não... Eu não vejo essas instituições quase nunca perdendo uma disputa. E sempre dão um jeito de permanecer no poder. Sempre dão um jeito de permanecer no poder. Sempre dão um jeito. O tanto que a Globo, por exemplo, mudou como um camaleão ideológico as suas posições. A Globo já apoiou a ditadura. A Globo, no início das manifestações do impeachment, era contra as manifestações do impeachment. Depois aderiu, mas no início segurou o pé. A Globo apoiou o Collor. A Globo já foi para vários caminhos. Já fez várias coisas. Agora a Globo está com o PT. A Globo News virou um departamento de defesa da propaganda do PT. Igreja... A mesma coisa é a Igreja Universal. A Igreja Universal, vamos lembrar, já esteve com o Dilma. E também já esteve com o impeachment. Já estiveram em tudo que é lugar. E agora está aí o republicano querendo ter a presidência da Câmara. Então a Igreja Universal também se movimenta. O PCC, as relações subterrâneas que o PCC... Porque no caso do PCC é difícil de exemplificar porque é tudo obscuro. E as relações subterrâneas do PCC, que eu acho que tem com um monte de gente. Inclusive na política oficial. A gente sabe disso. Aqui em São Paulo mesmo tem. E PT, nem se fala. Desde que o PT assumiu em 2002, ou seja, já se vão 20 anos de PT, que o PT é o partido mais importante da República. Então são quatro instituições muito poderosas. E de vez em quando elas se juntam. Então hoje, por exemplo, a gente vê o PT unindo a Globo e puxando o... O PT unindo a Globo e puxando o republicano junto. Então você vê esse mastodonte de poder. A relação com o PCC, não sei. Havia quem dissesse, as mais línguas, porque eu não quero aqui ser processado, que o PSDB tinha uma relação não republicana com o PCC aqui em São Paulo. Talvez um poder menor junto com o PCC. Ou seja, eles sempre estão também se adaptando, se juntando, se opondo. E é isso. Chor de bola. Vocês não falaram da França aqui. Ah, sim, 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 sim. Esqueci isso que a gente tinha esquecido. Não, porque eu estava falando dos evangélicos. Eu entrei nessa pira para dizer que os evangélicos são muito influentes no país. E eu não acho de maneira nenhuma que eles... Eu não tenho... Eu não desrespeitei os evangélicos. O que eu acho é que os evangélicos ainda têm, pelo menos parte deles, voto de cabresto. Isso existe. E eu posso dizer que isso existe por quê? Porque eu conheci deputados dos republicanos na Bahia que eles tinham uma contagem de voto tão... Assim, o voto era tão, assim, cabrestado que eles sabiam quantos votos a igreja X dava para eles. Caso, aqui eu tenho tantos, aqui é lá, aqui fulana é assim, porque aí o pastor divide desse jeito. Pô, se você consegue fazer este nível de cálculo é porque você tem um controle do voto muito grande. Isso no caso dos republicanos, no caso das igrejas sob a égide, as igrejas da Igreja Universal. Então, isso ainda rola muito, viu? Tem muita igreja aí que você tem voto de cabresto. E isso não é desprezar o voto evangélico. Isso é mostrar, na verdade, o contrário. É mostrar que os evangélicos têm muito poder sobre os seus fiéis. É uma estrutura bastante hierárquica. Aí alguém pode dizer, ah, mas nem todo evangélico. Tem muito evangélico que pensa com a própria cabeça e vota em quem ele quiser. Ah, tem a questão dos valores. Tudo isso é real. Mas, assim, que tem uma influência muito grande e verticalizada, que vem de cima para baixo, isso também existe. Mas aí não é todo o segmento social, Ricardo, que tem esse voto do cabresto? Claro, tá. A classe média não. A classe média, em termos genéricos, não. Ah, não, mas a classe média também tem uma dificuldade muito grande em unificar o seu projeto de poder, vamos dizer assim, né? Ninguém se une por ser da classe média. É uma coisa que a gente bate muito daqui. Ok, tudo bem. Mas vamos pegar um segmento profissional. Sei lá, advogados. Advogados, vota em tudo que a gente... Pense aí, todo o segmento profissional. Você vai ver que tem uma variedade enorme de votos. Tirando talvez as polícias e professores. Mas, via de regra, tem muita variação. Eu acho que o fenômeno que rola na igreja é diferente. Porque como eles operam na clave das razões metafísicas, o motivo do voto se torna muito poderoso. Porque você não quer fazer uma coisa que desafia Deus. E os valores que Deus quer. E que Deus ama. Sempre que você bota Deus na parada, o negócio fica mais sério, né? Então, acho que eles conseguem ter um controle de voto, assim, muito estrito. Muito estrito. E no caso do fenômeno Bolsonaro, aconteceram duas coisas. Tanto os valores do Bolsonaro eram compatíveis com os valores evangélicos, como todo mundo sabe. Quanto o apoio explícito de importantes pastores protestantes fez com que esses votos caíssem na conta do Bolsonaro. E cai até hoje. Vi de Silas Malafaia indo na manifestação do Bolsonaro. Vi de tantos e tantos pastores que falam do Bolsonaro. Talvez falem até hoje, mas falavam dele. Como se ele fosse o verdadeiro ungido do senhor dos exércitos para resolver as paradas e tal. Isso é uma coisa muito poderosa. E, assim, eu acho que toda opção conservadora no Brasil vai ter que necessariamente passar por isso. Ou seja, a gente vai ter que... Nós, do MBL, nós temos uma deficiência. A gente não tem um porta-voz evangélica. Nós não temos diálogo com os evangélicos. É sempre muito distante. Houve um pequeno diálogo na época do impeachment com o Sostenes. Mas é uma coisa mais pontual. Então, a gente não tem essa abertura. E isso é ruim. A gente precisa buscar isso aí. Talvez a SL busque.